Olha que show de bola galera, acabamos de instalar o par de travessas no novo Kia Soul A versão nova do Kia Soul tem essas longarinas integradas Elas não são vazadas igual a versão anterior Então os bracinhos, as mãozinhas são diferenciadas, elas pegam no ponto original Se você reparar, o Kia Soul tem esse furo e o rack tem um pino guia que vai fixado nesse ponto O que fica em contato, você pode ver, é tudo emborrachado E a mãozinha faz o formato certinho para fixar aqui na base Show de bola galera E também, mesmo o carro tendo teto solar, não atrapalha na abertura dele O rack tem altura suficiente para deixar o teto solar passar tranquilamente Esse par de travessas suportam até 45kg, fixados nos pontos originais E na base de cima, ele também tem essa parte emborrachada Se você for apoiar uma prancha, apoiar alguma coisa, não vai danificar a sua prancha É isso aí galera, mais um produto instalado aqui na nossa loja, AutoAvo Acessórios Ligue, converse com nossos vendedores, tem o nosso site Ou então venha conhecer a nossa loja aqui no centro de São Paulo Na avenida Duque de Caxias, número 388 É isso aí galera, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau